No vídeo de hoje, nós vamos quebrar 24 mitos no parque aquático. E essa tarefa não vai ser nada fácil, mas nós não vamos desistir até conseguir desvendar todos os mitos. É verdade que é permitido descer um brinquedo de boia, só que sem a boia. Só com a boia, tá, amigão? Então não dá, gente. Só com a boia, mas vamos lá. É verdade que se você fizer xixi na piscina do parque, fica tudo azul. Bora ver. Tô me concentrando. Deixa eu sair daqui. É verdade que a água da piscina de ondas é salgada? Não, não é nem um pouco salgado. E ainda tem cor. É verdade que se você gritar, a pessoa que tá lá embaixo do tobogã e escuta o que você tá falando, eu vou gritar se inscreve pra ver se elas vão conseguir escutar. Gente, o Luiz chegou lá em cima e, bom, ele vai falar. Vamos ver se ele vai escutar. Luiz, dá-me ouvindo! Papá, se inscreve! Luiz! Se inscreve! Gente, eu não escutei o Luiz, não consegui escutar nada. Então vamos ver se ele conseguiu me ouvir, né? Bom, daqui a pouco ele deve aparecer por aqui. Agora vou usar isso daqui pra me ajudar. Se inscreve! Eu acho que ele tá falando, eu acho que ele tá falando. Papá, se inscreve no canal! Eu tô escutando, gente. Gente, eu escutei. Você que tá assistindo, se inscreve agora também pra não perder os próximos vídeos. E agora eu vou descer gritando pra ver se ajuda mais, né? Vambora! Se inscreve, Rafa! Rafa, se inscreve! Se inscreve! Se inscreve! E aí, Rafa, conseguiu escutar? Eu consegui escutar. Você ficou falando assim, se inscreve, se inscreve, não foi? Exatamente, gente. Então esse mito é verdadeiro, deu certo. Dizem que é impossível descer em um brinquedo desligado. Vamos ver se isso é verdade. Bom, gente, o brinquedo tá desligado e vamos ver. Gente, eu tô travando. É, é impossível. Não dá. E tá solta. Tá queimando, tá queimando. É verdade que é possível surfar na piscina de ondas? Vamos ver. É impossível, galera. E eu ainda tomei o caldo. Mito nega. Dizem que é impossível travar num toboágua. Será que isso é verdade? Vamos ver. Ó, gente, me tô... Opa, deu uma travada agora. Tá, parei completamente. Parei completamente no brinquedo. Travei. Agora eu tô forçando aqui pra tentar descer. Tá, ó. Tô travado aqui, ó. Tô travado. O que eu faço agora? Eu consegui descer um pouco mais. Saindo devagar. Eita, eu tô travado. Tô travado aqui, ó. Agora eu vou começar a ir pra ir um pouco mais rápido. Você tem que fazer... Eita, vamos lá. Agora sim. Saindo. Tá chegando. Eu tô pegando o... Eu tô pegando o final. Cheguei. Cheguei. Uh! Uh! É verdade que você pode ficar preso aqui dentro da cápsula? Vamos ver. Olha lá. E, galera, eu tô achando que ele ficou preso, hein? Acho que esse mito é verdade. A cápsula, você realmente fica preso. Ah, velho. Deixa eu dar amarelo agora. É, gente. Esse mito é falso. Você não consegue ficar preso lá dentro da cápsula. É verdade que o Inção é um dos maiores toboáguas do mundo? Galera, esse é um dos maiores toboáguas do mundo. Eu tô com muito medo. Mas eu vou descer. Eita. Não acredito que o Matheus vai ter coragem, gente. Eita. Três, dois, um. Uh! Ele tá vindo. Ele tá vindo. Eita. Gente, o Matheus tá saindo. Vem, Matheus. Vem. Vem. Como é que foi? Conta pra gente. Foi muito radical. Que isso, cara. Como você conseguiu? Como você conseguiu, Matheus? Sério, você foi muito corajoso. Foi um surto da hora. Mas foi muito bom. Foi bom? É bom. Iria de novo? Iria de novo? Talvez não. Mas pra experiência, eu acho que valeu a pena. Valeu, né? É verdade que em todo o parque aquático tem um brinquedo que parece uma privada gigante? Tchau, tchau, tchau. Mito verdadeiro. É possível subir o brinquedo pelo lado contrário? Vai, Luta, Matheus. Vai. Vai, Luta, Matheus. Dizem que a água da piscina do parque aquático tem um tipo de corante que deixa a água mais azul. E não é completamente transparente. Será que isso é mito ou é uma realidade? Olha só a água. Ela realmente é um azul bem clarinho, bem bonito. Mas será que ela tem um corante? Então vamos testar agora pra ver se tem um corante na água ou não, ó. Tô chegando aqui. Pra mim ela não tem não, gente. Pra mim isso é mito. Vamos ver. Ó. Aqui dá pra ver melhor, ó. Isso é mito, gente. Olha só. A água é completamente transparente e não tem corante nenhum. Quem que falou isso? Nós chegamos na metade. Desvendamos 12 mitos. Ainda faltavam mais 12. A gente não desistiria até concluir o nosso desafio. É verdade que é possível se inscrever no canal até debaixo d'água? Esse mito é real. Então você que tá aí sequinho, não tá molhado, é muito mais fácil de se inscrever. Se inscreve agora. É verdade que é proibido correr na beira da piscina? Deve ser por isso que é proibido. É verdade que existe um tobogã aqui no parque aquático que toca música? É verdade que dá pra andar contra a correnteza do Rio Lento? Bom, gente, o Rio Lento, ele vai pra lá, né? Vocês podem ver que aquela boia tá sendo levada. E eu vou tentar ir pro outro lado. Vamos ver se é possível. Eita, a correnteza é bem forte, mas eu tô conseguindo. Rafa? Rafa, outra vez. Rafa. Rafa. Esse mito é falso. Dá sim pra você andar contra a correnteza. É só um pouco difícil, mas é possível. É verdade que é proibido comer dentro do brinquedo? Vamos descobrir. Ah, não pode comer? Ah, desculpa. É proibido, então. Dizem que é proibido entrar com boia na piscina de ondas. Vocês estão vendo que tem muita gente e nenhuma boia. Será que é proibido ou é mito? Eu e o Matheus já estamos aqui com as boias e vamos ver se é proibido ou é mito. Eu acho que é mito. Eu acho que é proibido, Matheus. A gente vai descobrir agora, nesse momento aqui, ó. Vamos ver. Ó. Não vou colocar... Não pode não? Ah, não pode. Não pode? Ah, desculpa. Então, gente, esse mito é real. É real. Não pode entrar com boia na piscina de ondas. É verdade que o parque aquático é um lugar pra relaxar? É verdade que a água com muita pressão pode te machucar? Vamos lá. Vai, vai, de novo. Fica o tempo. Fica o tempo. Não tem como. Vou tentar, vou tentar, vai. Tenta você, cara. O máximo que você conseguir. Machuca muito. A minha testa tá vermelha. É verdade que não é permitido ficar na piscina onde cai a boia do brinquedo? Esse mito é real. Não pode ficar na piscina que cai a boia. É verdade que se você comer antes de entrar na piscina, você passa mal? Vamos ver. Ah. Já acabei. Agora vamos ver se eu vou passar mal. Eu tô passando... Um pouco mal. Eu acho que até... Eu acho que até... É verdade que se você ficar o dia inteiro na água do parque, você não se queima. É mito. Olha só como eu fiquei. Não adiantou nada. Eu tô toda... Arrida. É verdade que se chover no parque aquático, o parque fecha. Gente, por incrível que pareça, tem bastante gente aqui. O pessoal não tá nem um pouco abalado com a chuva. A chuva não abalou. O brinquedo tá lotado, Rafa. Lotado. Tá com fila. Tá com fila. Tá com uma fila enorme. Enorme. Só eu e a Jay. Estamos aqui com essa toalha aqui. É. É, sentindo frio. Não, mas eu tô sentindo que depois que a gente for no brinquedo, a gente vai se animar, entendeu? É. 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 O frio vai passar. E assim nós conseguimos concluir os 24 mitos em 24 horas. Se vocês querem mais vídeos assim, se inscreve agora no canal, porque sai vídeo aqui todos os dias, 6 horas. Deixa muito like, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.